A diretora do hospital tá por aí? Alguns dos diretores? Ela tá lá dentro, atendendo o baiano. Ela tá lá atendendo o baiano, né? Aconteceu um acidente ali, entendeu? Infelizmente os rapazes foram aí e não vão voltar. Se é que você me entende, se houver um chamado ali da região da favela ali... É porque realmente... Infelizmente não é pra voltar, entendeu? Qual das duas? Que pena, da pedreira. Ah, que pena. Eita, foi menos um. Ah, acabou de chegar o chamado. Ah...